E o tema do nosso vídeo de hoje é um shampoo líquido vegano e natural simples e fácil de fazer, com um ótimo custo-benefício. Seja bem-vindo ao canal Monsimu e se você gostar do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like ele é super importante, o joinha, para impulsionar os nossos vídeos. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito a gente sempre tem novidades aqui relacionadas à cosmética natural, à saboaria também limpeza do lar de uma forma mais sustentável é um canal super bacana, vocês vão gostar. Compartilhe nas redes sociais e deixe seu comentário caso você tenha alguma sugestão ou alguma pergunta que a gente está aqui mesmo para responder. No vídeo de hoje nós vamos usar quatro ingredientes somente. Você, é claro, vai ter que investir, assim como você iria comprar um shampoo no supermercado, na farmácia ou no seu cabeleireiro, aqui você também vai ter que investir comprando os ingredientes que a gente vai usar nesse shampoo. Mas eles são assim o mínimo necessário, são aceitos, estão ali no hall da cosmética natural e um deles foi o gel que eu ensinei no vídeo passado. Então, para facilitar, normalmente a gente usa ali de oito a dez ingredientes para fazer esse shampoo. Então, o que eu fiz? Eu deixei só quatro ingredientes porque nós vamos usar esse gel aqui de babosa que eu já ensinei no vídeo passado e no final do vídeo eu vou dar uma sugestão para quem quiser usar ali a planta natural em casa mesmo para substituir esse gel aqui que foi feito como eu disse, né, que eu ensinei no canal. O outro é o Plantar em 2000, ele é básico para fazer shampoo natural. É o mesmo desilglucoside ou desilglucoside e esse daqui é um anfótero betainico. E aqui a gente tem, eu coloquei, estou usando um óleo de amêndoa mas você pode usar o óleo de sua preferência. Não sei se dá para ver aqui, está no disco. É bem pouquinho óleo. Na descrição vão estar, vai estar direitinho os ingredientes e as suas quantias. Então, primeiro aqui eu vou pegar o meu gel. Vou adicionar o Plantar em 2000. Não pode ser o 1200, tem que ser o 2000 que é próprio para shampoo. Aí, se plantarem, ele é o nosso detergente, digamos assim, é o tenso ativo que a gente vai usar aqui. E o gel ali, o primeiro que já estava aqui, né, o gel de A-L-O-E ele vai ser o quê? A nutrição para o cabelo. Então, ao invés da gente usar o depantenol, usar a vitamina E, usar tantos outros aditivos, a gente vai usar o gelzinho para substituir, para tornar mais simples e mais fácil. Então, esse shampoo é ótimo justamente para quem está iniciando na cosmética natural. Ele é simples, limpa bem, não agride o couro cabeludo, não agride os fios e ainda nutre bastante o cabelo. E aqui eu usei o óleo de amêndoa, mas você pode usar o óleo de sua preferência. Ele serve para qualquer tipo de cabelo, né? Se o teu cabelo é oleoso, você usa essa quantia que eu estou usando aqui. Eu estou usando só 2 gramas de óleo. Se o seu cabelo é mais seco, você pode usar até 5 gramas de óleo para essa quantidade. Aqui eu não vou acrescentar o óleo essencial, porque no meu gel já tinha o óleo essencial. Mas se o seu gel é aquele restinho que sobrou ali, que no vídeo passado eu ensinei e você não colocou ainda o óleo essencial, você pode acrescentar aqui 30 gotinhas. É, 30 gotinhas do seu óleo essencial de preferência, né? O que você preferir. Pode ser melaleuca, pode ser uma combinação de melaleuca com hortelã ou alecrim com hortelã, lavanda também. Conforme a sua preferência, você põe 30, 40 gotinhas e já está. E é só envasar. Eu já desinfetei, né? O frasquinho direitinho. E tá pronto. Aqui eu fiz 120 gramas. O prazo de validade dele é de 3 meses. Normalmente daria até 6 meses, mas eu sempre gosto de reduzir um pouco para garantir. A validade dele é de 3 a 6 meses. Eu sempre gosto de fazer e deixar somente assim para 3 meses, né? Mesmo que tenha validade. Eu sempre gosto dos produtos que eu faço de encurtar a validade para que justamente não tenha perigo. São produtos naturais. Então, a gente sempre tem que tomar um cuidado extra quanto à validade para que a gente não venha passar na nossa pele, no nosso cabelo, no couro cabeludo, um produto contaminado. Aqui eu não usei nenhum conservante. Por quê? Porque no gel que eu ensinei no vídeo passado, eu já coloquei o conservante. Então, não há necessidade de eu recolocar o conservante aqui. Eu não usei água. Eu só usei aquele gel. E na altura, quando eu fiz o gel, eu usei água sim, mas usei devidamente a quantidade de conservante para aquela quantidade de água. Ele é um ótimo, como eu falei no começo do vídeo, um ótimo custo-benefício. Mais ou menos, ele deve ter saído entre 10 e 12 reais. Talvez nem isso. Porque os ingredientes todos que você compra, você tem uma liberdade de comprar ali 250 gramas do plantar em 2000, do anfótero. Também você encontra em quantidades pequenas. E você usa aqui uma quantidade muito pequena. Então, ele rende bastante. O período de validade desses produtos é longo. Então, você vai poder usar por muito tempo. É um ótimo, ótimo custo-benefício. Na descrição do vídeo, eu vou colocar a lista de ingredientes. Você viu que foi bem fácil de fazer. Em menos de 5 minutos, você faz tudo. A lista de ingredientes direitinho, com as quantidades para essa quantia de shampoo. Vou colocar também aonde que eu comprei os ingredientes. Atualmente, o melhor lugar, assim, que eu encontrei para comprar com um ótimo preço, né? E que eu tenho conseguido sempre frete grátis. Então, eu vou colocar ali também. Vou colocar na descrição como fazer esse gelzinho. E se você quiser usar a planta, né? A babosa que você tenha na sua casa e tal. Você vai ter que fazer... Eu vou deixar o vídeo na descrição também. Você vai ter que fazer o gel em casa. Tem que tomar todo um cuidado para que não cause alergia e tal. Não é para fazer de qualquer jeito. Quando você usa a planta, tem que ter um cuidado. E aí, você vai ter que congelar, fazer pedrinhas de gelo e preparar a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com o gel e fazer as pedrinhas de gelo. E cada vez que você for usar como shampoo, você vai ter que ir lá, pegar uma, duas pedrinhas e usar como shampoo. Porque aí não vai ter conservante e tal. E vai comprometer o produto. Então, só mesmo congelado. Vai ser um inconveniente. Mas dá para fazer também. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!